Bom dia, boa noite, boa noite. Agora vamos começar aprendendo, depois a Tietchan se apresenta. Ok, vou colocar aqui um quadro, aí, good evening, então todo mundo escrevendo ali no chat, good evening, que é boa noite, quando a gente chega em um lugar, nós estamos chegando, eu estou chegando aí na casa de vocês, então, good evening, good evening. Welcome, welcome, bem-vindos, bem-vindas, welcome, good evening and welcome, welcome. Ok, olha lá, todo mundo já está falando ali, good evening, good evening, good evening. Vamos ver quem está aqui com a gente, Genivaldo, Zaira, Jurema. Ó, a Jurema falou que está gostando muito já. Vamos lá, Jurema, a primeira aula de uma etapa aí, você vai gostar bastante. Maria da Natividade, Zélia, Ivani, Neide, Conceição, Terezinha Queiroz, Conceição Silva, Ana Carolina, Celita, Clélia, good evening, Cristina, Socorro, Leide, Leide, Elisa, Cecília, Mercedes, Judite, Selma, Nicolas, Helena, Ivani, Graça, Edson, Maria do Socorro, Cleusa, Rejane, Neuza, Rosita, Flávia, Osvaldo, Maria, Edu, Ernesto, Wagner, Hello, não, Manuel, não é o Wagner, é a Vera, Terezinha, Hello, Vera. Ó o que a Cleusa deixou de recado para os alunos novos. Curtam bastante as lives, que a Tietchan Ju é nota mil, vocês não irão se arrepender. Very good, Cleusa, thank you. João Moreira, Adelaide, Eliane, Marli, Zélia, Neuza, Dilma, Maria Aparecida, Rosa, Sônia, Maria, Salestre, Alaide, Alvino, Artemisia, Jesuína, Inácia, Maria Aparecida com Deus, que é assim que fala, né? Auxiliadora, Maria Luísa, Alice, Marlete, Edson Maronesi, Madalena e Alicia, Neiva, Luiz Carlos, Maria Silva, Adão, Vânia, Joás, Joás da Paraíba, Antônio Conceição, Roger, Martins, Juan, Lourdes, Janete da Opzol, Silvana, Alvino, Solange, Márcia Brito, Lisete, A lot of people, hello people, Kátia, Joseviana, Inácia, Edlene, Elisa Ferreira, Cláudio, Lúcia, Kátia Furtado, from Brasília, Ok people, very good, Nilza, Ana Lúcia, Rosália, alright people, alright, good evening everybody, everybody, se a teacher não falou o nome de alguém, vamos falar aqui ó agora, everybody, everybody significa todos, good evening everybody, good evening everybody, ok, e o que que nós vamos começar hoje people? Uma semana, sete dias de lives, por que essas lives? lives, pra mostrar pra vocês que vocês podem aprender inglês, ó, tem muita gente aqui nas lives que já, já é aluno e sabe do que a teacher tá falando, que é possível pra todo mundo aprender inglês, very, very good, hello Dorothy, então a primeira coisa que a teacher quer fazer, bem rapidinho com vocês, é uma oração pra gente começar essa semana com tudo e que seja uma semana maravilhosa, então independente da religião, vamos fazer uma oração gente, pra gente começar uma semana do 50 mais inglês, muito boa, bom, então Senhor nosso Deus, muito, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por todas essas pessoas que estão aqui, Senhor, nos abençoe, que seja uma semana de muito aprendizado, que seja uma semana muito gostosa pra todas essas pessoas, que elas passem uma semana divertida e que elas acreditem que elas podem, em nome de Jesus, amém. Então agora nós estamos preparados pra começarmos, e quem que é essa que tá falando com vocês aqui? É a teacher Ju, quem que é a teacher Ju? Vamos dar uma olhadinha de quem que é essa teacher Ju? Então a teacher Ju é essa aí que tá na tela agora. Gente, e o que que é essa semana? É a semana? É a semana inglês 50 a mais, inglês 50 a mais, por que 50 a mais? Porque é especial pra pessoas com mais de 50, ah, mas eu ainda tenho 45, no problem, ah, mas eu tô com quase 80, no problem, vai dar certo pra todo mundo. Aqui tem um pouquinho do currículo da teacher, já tá chegando perto dos 30 aí, anos dando aulas. Eu tenho duas escolas presenciais, o nosso curso online já tem mais de dois anos, então já tá, tá bem? Vocês estão em boas mãos. A teacher tem muita experiência com treinamento de professores, com design, o desenvolvimento de materiais, a nossa escola tem material próprio, metodologia própria, então são muitos anos de experiência. E nós começamos o curso online na pandemia e eu me apaixonei pela, é, por trabalhar assim com pessoas acima de 40 anos, por quê? Porque o que tem no mercado online acaba não comportando as pessoas com mais de 40, são cursos muito pra jovens, assim. Então, o nosso curso ficou muito legal e tá tendo muito resultado, tá sendo muito, muito interessante. Temos vários alunos já que agora já estão viajando e já estão experimentando o inglês que aprenderam. Pra quem que é essa semana, gente? Pra quem quer assumir a responsabilidade de aprender inglês esse ano? Pra quem quer ganhar mais, ter promoções, sair do país, ter sucesso? Pra quem já tentou outros métodos, não deu certo? Então, nós temos os alunos aí que já deixaram alguns depoimentos dizendo que é, não... Não tenha medo, que vai dar certo. Então, gente, eu acho que todo mundo que tá aqui tem, só está aqui na live hoje porque tem um desejo, tem uma meta, tem um sonho. O inglês em algum momento aí da vida de vocês, teve uma vontade no coração de vocês de falar inglês. Então, pode ser um sonho antigo, podem deixar no chat já o que é esse sonho de aprender inglês. E ali no meio nós vamos ter a vontade de aprender que entra com vocês e a teacher vai entrar com um método. E aí nós vamos chegar lá no ponto B, que é a realização disso. Eu garanto pra vocês, se vocês tiverem vontade, a gente associar esse método, que é um método eficaz, a gente vai chegar na realização. Já vamos começar a estudar, gente. Por que aprender inglês agora? Ai, será que é pra mim? É, claro que é. Pra você fazer parte do mundo moderno, gente, o mundo moderno, a língua do mundo moderno é o inglês. Pra você fazer amizade com estrangeiros, nunca foi tão fácil ter amigos em outros países. Pra você ser independente durante uma viagem internacional, acho que não tem coisa pior do que você ficar puxando o braço de alguém. Ei, pede pra mim ali uma água. Ei, fala pra mim que eu não gosto de pimenta. Faz isso. Daí você fica ali grudado na outra pessoa que fala inglês. E quando nem tem essa outra pessoa, fica pior ainda a coisa. Comunicar-se com familiares que são de outros países. Nós temos muitos, muitos alunos que tem filho no exterior, que os netinhos só falam inglês, que a Nora só fala inglês, que o Gênero só fala inglês. Realizar um sonho antigo. Tem muita gente que conta que, ai, teacher, eu sempre quis falar inglês. Eu sempre quis entender as músicas. As músicas do ABBA, a música... Tem vários. Isso aí. Ok? A teacher não vai ficar com muita falação. Então, prometo, quero é ensinar pra vocês já colocarem em ação e já terem a certeza que eu posso, eu consigo. Vamos colocar um quadro aqui que nós vamos trabalhar. Let's work, people. Primeira coisa. Where are you from? Repeat with me. Where are you from? Gente, pra aprender bem inglês, tem que repetir. Tem que repetir. Tem que repetir bastante. E a teacher fala aqui e faz assim, ó. O que é esse assim que a teacher tá fazendo? É que é pra vocês terem que falar em casa. Vocês têm que colocar pra fora. Não importa se tiver alguém passando e achando que tá esquisito. Não importa. Tem que colocar pra fora. Que é uma das partes da metodologia. Tem que entrar e tem que sair. Porque cada vez que sai, sai esquisito se vocês não forem praticando. Primeira vez sai tudo estranho. Depois vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Então, vamos lá. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Daí a teacher vai ver de onde que vocês são. Então, I am from... Vai falar a cidade. Por exemplo, eu sou de Toledo. I am from Toledo. A city in Paraná. Uma cidade no Paraná. Então, repeat people. I am from Toledo. A city in Paraná. E eu quero também que vocês respondam uma outra pergunta, que é... What's your name? Repeat people. What's your name? What's your name? Eu vou falar... My name is Jussiane. My name is Jussiane. Where are you from? Where are you from? I am from Toledo. A city in Paraná. Ok. Hello, Marli. Hello, Delight. Vamos ver de onde que o pessoal é agora. Nossa, tem muita mensagem aqui que a teacher não viu, ó. Yes. Esses alunos são maravilhosos. Eles estão sempre ali. Hello, Arleia. Sempre dando uma ajuda aí pra gente, ó. Eu sou aluna da Teacher Ju. É nota mil. Por isso que eu tô aqui. Que bom, gente. Ok, ok. Vamos lá. Com a teacher justa eu não aprendo inglês quem não quer. Ai, Cleusa. Thank you. Vamos ver. Amei, Neusa. Vamos ver de onde que o pessoal é agora. Aquele dia eu fico muito tempo sem olhar aqui e agora tem muita mensagem. Que bom, Ivani, fica aí que você vai aprender. Meus filhos estão no exterior, tenho dois netos, tenho amigos, quero visitá-los. Ó, o pessoal já tá falando. Por que que aprender inglês? Marido de Fátima quer muito aprender e falar corretamente. Tá no lugar certo. A teacher é chata, faz repetir um monte de vezes. Olá, Vera Lúcia. Nunca é tarde pra aprender? Bem isso, Rosita. I'm from Rio de Janeiro. I'm from Rio de Janeiro, Nádia. From Londrina, Geraldina. My name is Zaira. My name is Joana. I'm from Campos, a Angela Maria. Isaías, Tuneiras do Oeste. Vilma, from Ceará. Francisco, Francisco ou Francisca? Francisca Rios. I'm from Bonito. Thank you, Maria Geni. Thank you, Maria da Natividade. I'm from Rio de Janeiro, Marta Regina. I'm from Campos dos Doitacazes, Rio de Janeiro. Ribeirão Preto, Capivari, Genivaldo. Ah, Genivaldo é radialista. Ele vê a necessidade. Minha filha e Genro vão pra Austrália. I'm from Presidente Prudente. I'm from Sobral. Cristo São Paulo. I'm from São Paulo de Capron. Dorothy, from Natal. Nadir, from Sorocaba. Neide, from Vitória. Limeira, I'm from... Hello, Anália. Thank you, Cleusa. You're so kind. Eva, Santa Luzia. Mas esses alunos são... Gente, ó. Uma prova já aí pra vocês que é tudo muito bom, porque os alunos vêm aqui e eles falam, ó. Se não, a Genê... Se fosse ruim, a gente falava que os alunos vêm. Que bom, gente. Ó, que bom. Jurema, Sandra, Alencar, Rio de Janeiro. Ok, people. Não vou ler tudo, senão a gente vai começar a demorar aqui. Vamos lá. Então, where are you from? Só mais uma vez. What's your name? What's your name? My name is Jussiane. Where are you from? I am from Toledo, a city in Paraná. People, vocês receberam um PDF, né? Um PDF que tem uma capa English Week. English Week. Deixa eu te tirar o chá aqui. Quadro e PDF. Aqui, ó. English Week. Então, é tipo um livrinho de todas essas lives que a gente vai ter na semana agora, ó. English Week. Repita com a teacher. English. English. Nada de falar English. 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 Então, a semana do inglês. Student. Vamos colocar o nome ali, ó. Student. Vocês imprimiram, gente? É bom imprimir que ele vai... Já vai escrevendo ali. Então, lá tem a Lesson 1, que é a Lesson de hoje. Lesson 1, Thursday, August 4th. Thursday, August 4th. Dia 4 de agosto, quinta-feira, ó. Thursday. Thursday. E aqui nessa primeira página, nós vamos escrever 4 deals. 4 deals. 4 acordos que nós vamos fazer agora. Para a gente ter um aproveitamento muito bom dessa semana. Qual que vai ser o deal number one? Deal number one. Nas outras lives, ele não era o primeiro, mas eu acho ele o mais importante. Watch all the lives. Assista todas as lives. Assista as seven lives. Assiste todas as lives por quê? Porque isso vai ter uma progressão. Você vai saber. Meu, no final das seis, sete lives, você vai poder dizer assim. Eu acredito agora que eu consigo aprender inglês. Watch all the lives. Repeat. Repita. Repita. Coloca pra fora. Gente, o pessoal da casa aí tem que falar assim. Meu, tá maluco agora falando sozinho lá. Tá? Tem que falar, colocar pra fora como se você estivesse realmente falando. Eu tenho a impressão que eu tô aqui com vocês. E vocês têm que estar com a impressão que eu tô aí dentro da casa de vocês falando com vocês. E muito obrigado por abrirem a casa de vocês pra mim. Então, repeat. Participe. Repita. Responda tudo. Coloca pra fora. Repeat. Então, deal number one. Watch all the lives. Assista todas as lives. Number two. Repeat. Repeat. Number three. Do the challenge. Faça os desafios. Toda aula tem como se fosse uma tarefa. Challenge significa desafio. Então, faça os challenges. Faça os challenges. Então, gente, ó. Nós temos quase trezentas pessoas aqui. Não, passou já de trezentas. Eu quero ver amanhã quem que vai estar aqui comigo. Então, ó. Se comprometa. E não é comigo que você vai se comprometer. Você vai se comprometer com você. Você vai se comprometer com esse sonho que você tem de aprender, nem que seja um pouco de inglês. Então, esse comprometimento é com você. Com você. Com você. Ok? Então, faça um esforço. Assista todas as lives pra você ver a quantia que só em uma semana você já vai aprender. Eu quero ver amanhã. Quero ver aqui, ó. Quero ver aqui, ó. Trezentas e quatro pessoas amanhã aqui comigo. Só quem não pode, quem não precisa vir são os que já são alunos. O resto eu quero ver aqui comigo amanhã. E mais um. Mais um. Que é have fun. Have fun. Se divirta. Divirta-se. Have fun. Então, quais são os nossos quatro deals? Watch all the lives. Assista todas as lives. Muito importante. Repeat. Tem que ficar ali. What's your name? What's your name? Imagina se tivesse os trezentos alunos aqui repetindo. Ia ficar um coral lindo. Do the challenge. Faça os desafios. Have fun. Se divirta. Divirta-se. Gente, compartilhem essa live com outras pessoas. Deixem o like ali também. Ok. O PDF foi no grupo do WhatsApp, gente. Foi enviado hoje, né? Quem não deu tempo de imprimir hoje, imprime amanhã. Que é legal. Mas eu vou colocar tudo no quadro aqui. Então, não vai fazer falta. Se você não quiser imprimir também. Tem gente que copia tudo no caderno. E agora vocês vão se... É bom ter um... Ele vai dar quase um livrinho. São vinte e poucas páginas. Quem já imprimiu das outras semanas, pode usar. E aqui embaixo eu quero que vocês escrevam os goals que vocês têm. Quais os objetivos que vocês têm com essa semana, gente? Quais os objetivos? Ah, coloca aí o que você está pensando. Qual a tua expectativa? Eu quero aprender umas cem palavras novas. Vai aprender mais do que isso. Só hoje a gente vai aprender umas... Várias. Eu quero conseguir responder algumas coisas já essa semana. Eu quero aprender a pedir comida no restaurante. Eu quero me sentir bem com o inglês. Porque o inglês sempre foi uma coisa traumática pra mim. Eu quero dar os primeiros passos. Eu quero que vocês escrevam ali. Nesse espaço, ó. Gente, quem tiver dificuldade pra imprimir, abrir o PDF. Nós temos uma equipe de suporte. Não sou só eu que trabalho no curso. Nós temos aqui três outras pessoas. Então, nós estamos em quatro. Então, peçam ajuda lá. Que o pessoal ajuda vocês. Ok? Nossa, mas tem muito depoimento dos alunos aqui. Olha aqui o que a Neiva falou. Viajei pra Flórida. Usei muito o que aprendi com você. Deus abençoe. Hoje mesmo, dei seu contato pra uma amiga que mora lá. Que legal, gente. Maria do Socorro. Não fica com vergonha. Vamos fazer agora. Vamos progredir com o teu inglês. Olha lá o que a Flávia falou. Don't worry about age. I'm going to be 77 years old and I have already learned a lot. I wouldn't go hungry anymore. Olha o que ela escreveu, gente. A Flávia é nossa aluna já faz um tempinho. Não se preocupe com a idade. Eu vou fazer 77 e eu já aprendi bastante. Não ia mais passar fome. Very good, Flávia. Escreveu tudo em inglês. Isso aí. Ah, tem um monte de depoimento, gente. Eu não consigo ler tudo. O Isaías disse que vai fazer uma viagem pra Israel. Isso aí, gente. Very, very, very good, people. Isso aí. Cada um tem o seu objetivo. Então, escrevam ali pra vocês ficarem olhando e falarem, ó. E escrevam o compromisso que vocês estão firmando com o sonho de vocês. Não é comigo. É com vocês. Eu sou só um instrumento pra ajudar vocês a chegarem lá, gente. O método, tudo é um instrumento. Agora tem que ter uma vontade aí no coração de vocês. E daí dá certo. E acreditem que é possível pra todo mundo. E ó essa frase aqui. O segredo de ir em frente é começar. Ai, teacher, mas eu não tenho tempo. Desculpa. Ai, teacher, mas eu já passei da idade. Desculpa. Desculpa porque eu tenho alunos de 70 anos. Eu tenho alunos até de 80 anos que estão aprendendo. Tem alunos de 85 anos, gente, que estão aprendendo. Faz provinha de inglês. Estão falando já. Então, é tudo desculpa. Porque eu tenho quase 30 anos como professora de inglês. Então, eu tenho certeza que quem quer aprender, aprende. Ah, teacher, mas é por causa da idade. Gente, a única coisa que vai ser é um pouco mais lento. Quer até pegar o jeito de estudar de novo. A única coisa. É possível. Pra quem quer, é possível. Sim. E vamos começar a aprender. Pra não passar fome. Pra quem for viajar e não passar fome. Saber pedir. Saber falar que não quer pimenta. Saber falar que a água tá quente. Que o café tá frio. Então, as primeiras aulas nós vamos trabalhar com isso. Vão ser relacionadas à comida. Deixa eu ver se tá legal aparecendo ali. Tá bom o tamanho, gente? Agora nós vamos começar. Não, tá ok aqui. Tá ok. Ah, Vilma falou que quer ir pro Paquistão ver o amor. Isso aí, Vilma. Gente, as lives ficam gravadas. Se alguém não conseguir assistir um dia, fica tranquilo. Então, depois assiste novamente. Ok, people. Let's start. Então, nós temos ali. Food. Que são as primeiras coisas que a gente vai aprender sobre comida. People, repeat with me. Food. Food. Drinks. Ó a parte da repetição aí, ó. Food. Food. Drinks. 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 Pasta. 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 Food. Drinks. Pasta. Pasta. Isso aqui tem tudo no PDF de vocês. Bread. 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 Salad. 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 Vamos lá. Food. Food. Drinks. Drinks. Pasta. Pasta. Bread. Bread. Salad. Salad. Sandwich. 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 Ó. Faz um tchan no começo e dê um i comprido, assim, ó. Cheese. 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 Pepper. Pepper. Ó a pronúncia, gente. Ó, deixa eu te dar uma dica aqui de pronúncia. O que é bem importante. Quem tá com o PDF impresso ou quem tá escrevendo no caderno, escreve lá assim, ó. Por exemplo, a palavra Pepper. Ela é bastante pronunciada errada. Então, escreve como você vai pronunciar. Pe- Pr- 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 Pe-pr. Pe-pr. Eu fiz do meu jeito aqui. Faz do teu jeito aí que você vai pronunciar correto. Pe-pr. 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 Faça uma escrita ali de como pronuncia Que daí ajuda bastante na hora que vai estudar Pra não ficar com a pronúncia errada Mais uma vez Food, drinks, pasta, bread, salad, sandwich, cheese, cheese Pepper, pepper, pepper Agora sal e açúcar Salt, salt, salt Sugar, sugar, sugar Cake, cake Salt, salt Sugar, sugar Cake, cake Salt, sugar Cake Ok So far so good people So far so good quer dizer Até agora tudo bem? Deixa o yes aí, você tá indo tudo certo So far so good people Ok Se tá tudo bem, coloque um yes aí Alright, vamos lá Repetindo de volta pra hora que a gente chegar no final da lista Tá tudo memorizado já Food Drinks Pasta Bread Salad Repetindo people Salad 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 Cheese Pepper Salt Sugar Cake Cake Vamos lá Rice Essa vale a pena escrever lá também, gente Escrevam lá no cantinho assim, ó Mais ou menos assim Mais ou menos assim O hífio é a emoção de I Rise Repeat Rise Rise Essa palavra é muito pronunciada errada Chocolate Repeat Chocolate 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 Fruit Fruit Não pronuncie o I, gente Vamos lá e faça um risquinho no I Pra não pronunciar o I Fruit 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 Pizza 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 Chocolate 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 Fruit Fruit Pizza 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 Vamos lá Salt 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 Sugar Sugar Sino Chocolate Canavante Vic Cacelo 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 Zinho Cacelo Clarifico Cacelo Chocolate Cacelo Cacelo estão estão repetindo wonderful Cleusa, wonderful tá tudo ok ok hello Rosângela Yes, very good people. Vamos lá. Meat, meat, coffee, coffee, coffee. Ah, gente, o café é coffee, 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 coffee. Solda, coloque um O ali no solda. Solda, solda, solda. Meat, meat, coffee, coffee, solda. Solda, solda. Meat, coffee, solda. Agora, água. Water. Gente, o T vira um som de R aqui. Water. 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 E o suco é a mesma coisa que a fruta. Não pronuncia esse I. Corta no I ali. Juice. Na hora de escrever tem, mas na hora de pronunciar não. Juice. 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 Water. 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 Juice. 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 Wine. Também coloque em A em cima. O I. Wine. 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 Beer. Beer. Lembrando que a live fica salva. Se quiser assistir de novo, pode assistir. Vamos lá. Juice. Wine. Wine. Beer. Beer. Again, people. A partir do salt. Salt. Sugar. Sugar. Não pode ter preguiça de repetir. Cake. Cake. Rice. Rice. Chocolate. Chocolate. Fruit. Fruit. Pizza. Pizza. Meat. Meat. Coffee. Coffee. Soda. 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 Water. Water. Juice. Juice. Wine. Wine. Beer. 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 Agora, restaurant. Restaurant. Ó. Ra. Pra fazer o R certinho em inglês, a gente tem que fazer assim, ó. Ra. 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 Estão praticando aí, gente? Tem que ficar com a boca doendo hoje. Na hora de pronunciar, corta o K e coloca um A ali no I. Knife, knife, knife. Fork, fork, fork. Knife, knife. Fork, fork. Spoon, spoon. Spoon. Knife, fork. Spoon. Knife, fork. Spoon. Knife, fork. Spoon. Plate. 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 Glass. Glass. Waiter. Waiter. Ou pode falar waiter. Com som DR também. Waiter. Gente, a palavra waiter pode ser tanto garçom quanto garçonete. Waiter. Waiter. Plate. Plate. Glass. Waiter. Waiter. E table. Table. Vai joguinhos pra vocês praticarem. Bem no mesmo estilo das aulas que vocês já estavam recebendo. Teve gente que entrou no grupo hoje, gente. Fiquem tranquilos que a gente vai mandar as aulas de aquecimento. Vai mandar tudo pra vocês aí. Quem já entrou semana passada já recebeu várias aulinhas lá nos grupos de aquecimento. Até aí hoje vai ir, amanhã cedinho vai ir os exercícios pra vocês praticarem todas essas palavras aqui. People, repeat with me. Restaurant. Restaurant. Knife. Knife. Fork. Fork. Spoon. Plate. Glass. Waiter. Table. Table. Hum, agora nós vamos aprender uma frase muito boa. Eu quero que vocês foquem só ne mim aqui, ó. Só na pronúncia. Pra gente pronunciar bem certinho, ó. Ó, só repitam agora com a T. Tira assim, ó. I would like. I would like. I would like. Não olha em nada da escrita. Só reproduz bem o que a minha teacher tá fazendo, ó. I would like. I would like. Gente, essa frase quer dizer eu gostaria. De uma forma bem educada. Então, vamos lá. Bem no som de Z, por favor. Então, I would like, please. I would. Faz biquinho, ó. I would. Would. I would like, please. I would like, please. I would like, please. Então, eu gostaria. A gente vai colocar o que eu gostaria no meio. Por favor. Fica uma maneira muito educada de pedir as coisas. Vai dar muito certo. Vamos lá. Por exemplo, eu gostaria de água. Por favor. Então, vai ficar. I would like water. Please. Repeat. I would like water, please. I would like water, please. I would like water, please. Ok. Vamos colocar o PDF de volta aqui. Aí. Agora nós temos uma sessão de coisas ali. Primeiro, queijo. Como que é queijo, gente? Cheese. Cheese. Então, vamos falar. Eu gostaria de queijo, por favor. Repeat. I would like cheese, please. Agora juice. Eu vou esperar um tempinho para vocês fazerem aí primeiro. Juice. Ah. I would like juice, please. Very good. Pasta. Macarrão. Massa. Aham. I would like pasta, please. Rice. Rice. Arroz. Aham. Não se preocupe, gente. Quem entrou, quem entrou agora, vai receber tudo depois. Rosângela, eu preciso que você dê um oi para a gente lá no WhatsApp. E peça lá que a gente manda para você o link. Vamos lá. Vamos lá. Agora cake. Bolo. Vamos lá. I would like cake, please. Ah, já estão pedindo pizza. Meat. Carne. I would like meat, please. Gente, para quem é novo, não saiam antes de terminar porque tem sorteio no final da live. Então, I would like meat, please. Agora pizza. Pizza. Yes. I would like pizza, please. Salad. I would like salad, please. Solda. Solda. I would like soda, please. Wine. Vinho. Solda, gente, é qualquer refrigerante. Qualquer tipo de refrigerante. Solda. Wine. Wine. Yes. I would like wine, please. Very good, people. Então, se eu quero fazer um pedido bem educado. I would like, please. Gente, o que pega aqui é a pronúncia. Então, aqui, ó. Would like. I would like. I would like. Água. Eu falo em português e vocês me ajudam a montar a frase daí. Água. I would like water, please. Uma faca. Uma A. A knife. I would like a knife, please. I would like a knife, please. Chocolate. Chocolate. I would like chocolate, please. Cerveja. Very good. Cerveja. I would like beer, please. Very good. Macarrão. I would like pasta, please. I would like. Agora, um ditado. Dictation. Lá, quem tem o PDF impresso, lá na page 7, page 7, página 7. A teacher vai falar em português e vocês vão escrever em inglês aí, essa frase que nós estamos trabalhando. E eu gostaria. Let's go. Primeira letra. Letter A. Letra A. Depois a gente corrige. Eu gostaria de água, por favor. Eu gostaria de água, por favor. Rosângela, só chamar um desses administradores, quando você vai ali em cima, ele abre para você conversar. Daí você, você manda uma mensagem no privado para a gente. Ok. Então, água. Eu gostaria de água, por favor. Letter B. E, letra B. Eu gostaria de pimenta, por favor. Eu gostaria de pimenta, por favor. Gostaria de pimenta, por favor. Letter C. Letra C. Letter C. Eu gostaria de pizza, por favor. Eu gostaria de pizza, por favor. Letra D. Letra D. Letra D agora. Letra D. Eu gostaria de pimenta, por favor. Eu gostaria de café, por favor. Eu gostaria de pimenta, por favor. Eu gostaria de café, por favor. Eu gostaria de suco, por favor. Eu gostaria de suco, por favor. Ok. Agora vocês escreveram. Teve gente que escreveu no chat. Teve gente que escreveu no caderno. Agora vamos corrigir. Let's correct. Let's correct. Letra A. Eu gostaria de água. Repeat. I would like water, please. I would like water, please. Eu gostaria de pimenta, por favor. I would like pepper, please. I would like pepper, please. Eu gostaria de pizza. Eu gostaria de pimenta, por favor. I would like pizza, por favor. I would like pizza, por favor. I would like pizza, por favor. Eu gostaria de café. I would like coffee, por favor. O pessoal já está indo embora, porque tem o Pantanal, né? Fiquei sabendo que vocês assistem o Pantanal. Eu gostaria de pimenta, por favor. Eu gostaria de pimenta. Gente, deixem aqui no chat. Deu pra aprender alguma coisa hoje? Gostaram? Como que foi? Pra quem tá novo? Pra quem hoje é a primeira live? Como que foi? Já deu pra dar um start? Pra dar um início? Como que foi? Como foi essa primeira live? E amanhã nós temos a nossa live number two, ó. Quero ver vocês aqui na live number two. Ok. Agora a Tietchan vai explicar o challenge. Ali na próxima página, o que vocês vão fazer? Tem dez estrelinhas ali. Eu quero que vocês façam dez frases usando I would like. Eu gostaria de tal coisa. Vocês completam com o que vocês querem. Please. E vocês vão mandar lá nos whats dos administradores do grupo. Pra correção. Quem vai corrigir é a Tietchan mesmo que vai corrigir. Então, manda o challenge, escreve ali, tira uma foto. Mas o mais importante, manda o áudio. Para a Tietchan corrigir a pronúncia. Que é uma das partes da metodologia. Tem que colocar pra fora. Então, manda, faz um vídeo, faz um áudio. O que vocês acharem que dá pra fazer. Se der pra fazer um vídeo, faça. Até é legal, que daí a gente já se conhece um pouco. Ou faz um áudio. Bem importante, ó. Manda uma foto das frases e um áudio com você falando as frases pro Whatsapp que a Tietchan irá corrigir. Isso mesmo, gente. E amanhã nós temos a nossa live number two. Vocês se comprometeram hoje que amanhã vocês vão estar aqui na live number two. Senão, não faz efeito. Tem que fazer tudo certinho. Tem que fazer o passo a passo. Ok. E agora nós vamos pro nosso sorteio. Amém, Thiago. Já deu pra pegar alguma coisa, a Vilma tá falando. Isso aí, Marlet. Liana, continua aí. Liane. Liane Souza. Falar inglês já com a tradução. A tradução sempre no PDF. Tem tudo ali, gente. Vamos lá. Amanhã eu quero ver vocês aqui, gente. Quem que vai tá aqui amanhã? Escreve ali. Quem vai tá aqui? Escreve me. 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 Ok. Minha primeira live. Amei. Que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando. Amanhã o que a gente vai fazer? A gente vai revisar tudo isso daqui. Ok. Agora a gente vai fazer um sorteio que eu prometi. Tem muita gente dando... Mi, mi. Isso aí. Mi. Quem vai tá aqui? Eu. Mi. Isso mesmo. Mi. Muito bem. Vai dar bastante gente amanhã aqui. Ok. Então como vai funcionar o sorteio? Pra quem não sabe. No sorteio sempre a gente escreve eu quero. I want. I want. Então vamos fazer um sorteio de um dicionário, Juliano? Yes. Você tem um ali pra gente mostrar? É um dicionário que é uma gracinha, gente. Eu acho que lá pra trás. É muito bonito. Um dicionário muito bom. Tem vários alunos já que tem. Um dicionário da Oxford. Então pode escrever ali. I want. 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 O dicionário bem bonito. I want. I want. I want. Juliano vai fazer um sorteio aí pra gente. I want. I want. I want. I want. Ok. A Sônia falou que já ganhou três prêmios já. Sortuda, Sônia. Vamos lá. Vamos fazer um countdown agora. Ten. Nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Three. Two. One. Pode fazer, Juliana. Rosália Sena. Rosália Sena. Gente, teve alguém que falou aqui que não recebeu ainda. Eu preciso. Eu não consigo achar vocês. Já teve... Já teve vezes que a gente fez a live e fez o sorteio e a pessoa não entra em contato. Vocês têm que falar em algum daqueles números do WhatsApp. Eu acho que tem os quatro números nossos. Vocês têm que falar. Fui eu que ganhei. Daí a gente pega o endereço certinho. Rosália? Sena. Rosália Sena ganhou o primeiro. I want. I want. Eu não vou fazer mais sorteio hoje e deixar pra amanhã. Porque eu quero que vocês estejam aqui amanhã. Eu não quero que vocês estejam aqui só pra ganhar um sorteio. Eu quero que vocês estejam aqui pra vocês começarem a acreditar que vocês podem falar inglês. E que vocês podem fazer o que vocês quiserem. que o inglês não é difícil, que é possível, que a pandemia já está quase no fim, que vocês vão poder viajar, usar o inglês que vocês vão aprender. Isso aí, gente. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Repita nunca a teacher. Deus te abençoe. 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 Thank you. Thank you. Obrigada. And see you tomorrow. Vejo vocês amanhã. Vejo vocês amanhã. Amanhã. Vejo vocês amanhã. Vejo vocês amanhã. People bye, bye. God bless you. Deus te abençoe. Deus te abençoe vocês. Thank you. And see you tomorrow. Bye bye, people. Bye bye. Thank you. Tchau, tchau.